Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama E o passarinho o dia inteiro de pijama Mas o outro ato da saudade a vida anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Eu tô sendo solter forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solter forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Eu tô sendo solter forçado Eu tô sendo solter forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história eu dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um córreo e eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um córreo e eu me afoguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história eu dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um córreo e eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um córreo e eu me afoguei Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um córreo e eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês Era pra cadiês Era pra ser um córreo e eu me afoguei Obrigado, Jair Gostei de mim o povo cantando A gente tem que ter cuidado com as promessas que a gente faz DJ Matheus Oficial Você me avisou Igual se fiz aí me tocar desse cabo Você me usou Como se o meu amor fosse descartável Agora eu tô no bar do Araújo Bebendo de tudo Olhando as fotos dela no meu telefone Vou tanto e mesmo assim quero outra dose Porque no som ao vivo tá rolando A nossa dúvida não me afoguei Eu mesmo pra esquecer esse corpo pra levar eu anotava E de você não quero me levar de nada Nada, 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 nada E de você não quero me levar de nada Nada, 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 nada Eu mesmo pra esquecer esse corpo pra levar eu anotava E de você não quero me levar de nada Nada, 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 nada E de você não quero me levar de nada Nada, 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 nada Chora, meu Coalition Como você me pisou Igual se pisar em me tocar de cigarro O que você fez, querido? O que você me usou Seu amor, você descartame Agora eu tô roubado ao larpoxo Bebendo de tudo Olhando assunto dela no meu telefone Tô tão bem mesmo assim que é outra droga Porque eu só abri a rolanda Nossa turma me vagou ali Eu mesmo pra esquecer Se for pra lembrar eu anotava Diz de você não quero me levar De nada, 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 nada Diz de você não quero me levar De nada, 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 nada Eu mesmo pra esquecer Se for pra lembrar eu anotava Diz de você não quero me levar De nada, 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 nada Diz de você não quero me levar De nada, 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 nada Eu mesmo pra esquecer Se for pra lembrar eu anotava Diz de você não quero me levar De nada, 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 nada DJ Mateus Oficial Fala tudo o que eu queria ouvir Me chama de amor Mesmo sabendo que não dá nada Diz que é louca por mim Tô quase acreditando que tá apaixonada Me manda pra desdecorada Diz que amo meu perfume Que sonha comigo Mas no meio da madrugada Levanta devagarinho E me deixa na cama iludido Diz de você Mente de verdade Eu acredito de mentira Só me passo de fogo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade Eu acredito de mentira Só me passo de fogo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade Eu acredito de mentira Só me passo de fogo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade Eu acredito de mentira Só me passo de fogo pra te usar Mente de verdade, eu acredito em mentira Liga na sua mãe, só dá de acabar DJ Matheus, oficial Canta, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço você A gente promete mais O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir A história se repete no final A gente não é normal Longe do outro, coração pede socorro E a boca perde o gosto da noite passada A gente não se assume não E ela só dando risada de nós dois Então tá, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço você A gente promete mais O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a história se repete no final A gente não é normal A gente não é normal Longe do outro, coração pede socorro E a boca perde o gosto da noite passada A gente não é normal 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 Longe do outro, coração pede socorro E a boca perde o gosto da noite passada A gente não se assume não, mas também não se larga não Um dia dá pausa e o outro dá play e parece piada Só dando risada de nós dois DJ Matheus, oficial! A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Então vem falar que é pra que da minha DJ Matheus, oficial! A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Me dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia, você beberia Não vem falar que é traqueza minha Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A mim nunca faz geste Mas meu coração não vê você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz Quem perde é quem traz Sucesso 29 de agosto tem boteco Recife Levem seus óculos escuros bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem outro em meu lugar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o que Vamos lá Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Se eu não Avisou Pro meu Coração Que tava passando Só de visita Que o lance A ser passageiro Que o ave navio Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa De cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa De cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o alvejante Mas o meu acabou Peço material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor É a alice doada É a alice doada A original Se não Opa de cama Opa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral O material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Tão limpa amor Tão limpa amor E o meu acabou Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Que pena que se extremizar Achei que atua pra sempre Tô triste com o negócio desse É o L-Beat no toque do som Que pena que se extremizar Achei que atua pra sempre Tô triste com o negócio desse É o L-Beat no toque do som Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Que pena que se extremizar Achei que atua pra sempre Tô triste com o negócio desse É o L-Beat no toque do som É o L-Beat no toque do som No toque do som DJ Matheus Oficial Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Essa é pra vocês, fãs Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos braços do sonriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sonriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Vem, 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 vem Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo Vem! O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 falando em saudade, dá aqui convite. DJ Mateus, oficial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mayara! Tchau, tchau. 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 Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Então menina quando eu conheci Solta a voz Pode ser só ilusão Confusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu não consigo gostar Joga a mão em cima Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Que esse amor Que esse amor é impossível Joga a mão em cima e bate na palma da mão Ei, ei Pra ficar bonito Na palma da mão Salve em cima da mesa Tira com risa Bota o balde na cabeça Joga o papo em cima Só quem tá bebendo Ei, 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 ei Abraço o seu amigo Dança o borrozinho Pra você aparecer no clipe daquele dia Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Então menina quando eu conheci Solta a voz Pode ser só ilusão Confusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu não consigo gostar Joga a mão em cima Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível Esse amor É impossível Que esse amor É impossível Que esse amor É impossível Bota na pressão Chama na pressão ê 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 formul lie Má lá em linha ao vivo no piauí de réu primão Quem gosta da Mari Fernandes faz barulho Segura a mão em cima, segura a mão em cima Pra finalizar o clima E esse amor é impossível 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 Mari Fernandes Fortaleza, canta comigo assim, canta! Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Muito melhor Muito melhor que você Muito melhor que você Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Enquanto tu errou Joga a mão em cima Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só você Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou Muito melhor que você E isso é Maripa Nantes SES PJ Mateus Oficial Ontem saímos de novo e você emburrada com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de li Que a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de li E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Ontem saímos de novo e vou ser em burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo velho junto Tem assunto, tá feliz, beijar de lhe Que a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo velho junto Tem assunto, tá feliz, beijar de lhe E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu, cansei de ver todo mundo feliz 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 Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mais a gente acabou Tomara que eu, cansei de ver todo mundo feliz Tomara que ele te leve pra viajar Eu, cansei de ver todo mundo feliz Eu, cansei de ver todo mundo feliz Eu, cansei de ver todo mundo feliz Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que já podia ser bem melhor Comigo Eu, cansei de ver todo mundo feliz Vou atirar Eu, cansei de ver todo mundo feliz E o doido é misturado no Pará Quero mais ou menos assim, ó Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou O tomará que rende a vida viajar Lá pra todo jeito onde você sonhou em mar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Dei sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Dei sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Sucesso! 29 de agosto tem boteco Recife Levem seus óculos escuros, bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim O embaixador falando de amor Se o César é meu parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Boteco Terezinha E na 29 de setembro Vai parar, bebê Juliette na cara, chapéu na cabeça E a 4x4 ligada Paredão estralando e elas galopando Me olhando com a cara safada Juliette na cara, chapéu na cabeça E a 4x4 ligada Paredão estralando e elas galopando Me olhando com a cara safada Todas elas muito crazy Querendo provar meu beijo As novinha tão descendo pra curtir o ar Todas elas muito crazy Querendo provar meu beijo As novinha tão descendo pra curtir o ar As novinha tão descendo pra curtir o ar As novinha tão descendo pra curtir o ar Ah, vai me bater, pode ficar quietinho Que hoje quem galopar sou eu Ah, vai me bater, pode ficar quietinho Que hoje quem galopar sou eu Vai Brutona, monta, monta, monta Vai Brutona, monta, monta Vai Brutona, monta, monta Vai Brutona, monta, monta Juliette na cara, chapéu na cabeça E a 4x4 ligada Vem, cozinha, chega, chora Quando a boiadeira brota na parada Juliette na cara, chapéu na cabeça E a 4x4 ligada Vem, cozinha, chega, chora Quando a boiadeira brota na parada Todas elas muito crazy Querendo provar meu beijo As novinhas tão descendo pra curtir o ar Todas elas muito crazy Querendo provar meu beijo As novinhas tão descendo pra curtir o ar As novinhas tão descendo pra curtir o ar Vai Brutona, monta Cima de mim que hoje seu cavalo sou eu Ah, ah, vibe bateu Pode ficar quieto que hoje quem já não passou Vai, brutona Monta, monta, monta 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 Ah, ah, vibe bateu Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes Vai que beberes É pra agradees Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes É pra agradees Era pra ser um gole Eu me afoguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes É pra agradees Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes É pra agradees Era pra ser um gole Eu me afoguei Vai que beberes Vai que beberes É pra agradees Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes Era pra ser um gole Eu me afoguei Obrigado, gente Obrigado, gente Gostei de mim o povo cantando É, a gente tem que ter cuidado com as promessas que a gente faz Mayara Você vai ter que namorar de frutos seu, Mayara Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Nem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir Quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo focado O tempo todo Me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber Na cidade Ah, não! Me diz Me diz Me diz então Por que você não terminou Comigo Me diz Me diz Por que você não terminou Comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso A gente não sabe se bebe Se chora Ou se tem recaída Tem amores da vida Que não são pra vida Mas cadê? Eu e você Somos a prova vinda Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Mesmo que eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você Ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração É pra lascar o coração Que o lance Ia ser passageiro Que o ave navio Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Não limpa o amor É a alice do água É a alice do água Não limpa o amor A original A original Lavei a roupa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral Em geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Não limpa o amor Tão limpo, amor E o meu acabou Eu tenho feito isso a minha vida toda, explicar melhor cantando Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro ato da saudade a vida anda Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Meu Deus Eu tô sendo, sou o ter forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo, sou o ter forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Meu Deus Eu tô sendo, sou o ter forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo, sou o ter forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô sendo, sou o ter forçado Era pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Cadê a foto de você com uma legenda de cristão? Cadê o nome dele na sua viu do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí, o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí, o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Você sabe que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro do foguete Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí, o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí, o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí, o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí, o barulho do foguete Alô, passão Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Isso é maluco Isso é maluco Bate não É difícil eu sei que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A boca faz geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Isso é Mário Fernandes Isso é Mário Fernandes Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cita que vai Mas esqueça-me se pouca paz Esquece aí Cê não é um bichão, né? Sucesso das patroas No piseiro sofrencia E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cita que vai Mas esqueça-me se pouca paz Mas esqueça-me se pouca paz Mas esqueça-me se pouca paz E se é Mari Fernandes Lascando os corações E se é Mari Fernandes Oficial Tá faltando eu Enfim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se erro Quero ficar não sei se vou Sou do céu mas ao mesmo tempo Me policio sem razão Razão é tipo que invento Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ação Pra encarar e não fugir A larva que já foi vulcão É um iceberg dentro de mim Pegadas que se tornam areia Castelo de areia sempre cai Se olha pra mim de cara feia Meu coração desava no mais Preciso me curtir bem mais É pena que só olho pros lados Se a alma quer um banho de sais O corpo quer viver apaixonado O medo é a cruz da atração A solidão não perde e arde Espero que quando eu me vê Acordar não seja tarde Tá faltando eu Enfim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar não sei se vou Sou do céu mas ao mesmo tempo Policio sem razão Razão é tipo que invento Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ação Pra encarar e não fugir A larva que já foi vulcão É um iceberg dentro de mim Pegadas que se tornam areia Castelo de areia sempre cai Se olha pra mim de cara feia Se a alma quer um banho de sais O corpo quer viver apaixonado O medo é a cruz da atração A solidão na pele arde Espero que quando eu me vê Espero que quando eu me vê Espero que quando eu me vê Acordar não seja tarde Preciso me curtir bem mais É pena que os olhos dos lados Se a alma quer um banho de sais O corpo quer viver apaixonado O medo é a cruz da atração A solidão na pele arde Espero que quando eu me vê Acordar não seja tarde 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.